Oi gente, mais uma unha fácil de fazer, porque eu tô gostando de trazer essas nail artes simples, porque aí todo mundo consegue fazer e não tem desculpa de ficar com a unha sem fazer. Eu começo passando esse tom de verdinho um pouco mais claro, porque depois eu fazia nail art por cima com o tom mais escuro. Eu passei duas camadas só e pra mim já tava bom, mas se eu fosse ficar só com essa esmaltação lisa, eu faria a terceira camada. E gente, como é esmalte novo, esse esmalte da Vilt me seca super rápido, então tá super tranquilo se for passar a terceira camada também. Aí como vocês viram, eu já fiz a nail art por cima, sem muito segredo, vai fazer um desenho que você quiser, que você sente vantagem na hora. E depois finaliza com um verniz extra brilho, e olha só esse resultado gente, ficou lindo demais, eu amei, eu pesquisei e tá muito em alta essas nail artes sem definições, assim, só vai fazendo mesmo. E aí, gostaram? E aí, gostaram?